A minha vida tão vazia Jesus Cristo transformou Não tinha paz nem alegria Até que o Salvador me achou Tal como a flor que no jardim Desponta para a luz do sol Assim brilhou um dia em mim Jesus Nasci de novo pra entender O amor que Cristo tem por mim Jesus achou-me e agora sou feliz Pra me encontrar perdeu sua vida Meu Jesus, o bom pastor A mão que foi na cruz ferida Me salvou tão pecador A ti Jesus, Cordeiro eterno Confesso que és meu Salvador Já me lavou Teu sangue carmesim Tão frágil, tão pequeno sou Cuida de mim com teu amor Como uma flor pequena em teu jardim Como uma flor pequena em teu jardim A ti Jesus, o bom pastor Música Música Amém. 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 Este mundo não tem a sua paz, este mundo não conhece o que é amor, este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus, dentro de cinco minutos daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por este canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe este link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Viz-me entender o que é a salvação, então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter. Viz-me entender o que é a salvação, então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter. Jesus Cristo é o caminho e o guia de valor. Ele é Jesus, o Jesus, o nosso Deus, o amor verdadeiro que o homem pode ter. Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter. Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter. Hoje é um grande dia, é dia de louvar Louvemos a Jesus que está neste lugar Hoje é dia de vitória e vitória Ele nos dá Perceba Jesus, Ele quer te abençoar Venham todos já, a Jesus vamos louvar Aceita o Salvador, Salvador Que vida eterna quer lhes dar Hoje aqui estou, para te louvar Por tantas maravilhas, por sempre me amar Tua obra em minha vida, vou anunciar Obra de alegria e alegria que é sem par Venham todos já, a Jesus vamos louvar Aceita o Salvador, Salvador Que vida eterna quer lhes dar Amém? 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 Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós estamos aqui com os nossos irmãos que nos assistem no Brasil e alguns também do exterior que mandam os seus vídeos. Hoje, dia 11 de dezembro, como sempre, na parte da manhã, tivemos o pastor Gilson apresentando alguns vídeos às 9h30, 10h da Escola Bíblica. Ao meio-dia ele retornou com os vídeos do exterior e agora é a nossa vez, às 15h, apresentarmos alguns dos muitos vídeos que recebemos aqui do Brasil. E hoje temos conosco aqui o pastor Márcio, ordenado recentemente, assumiu a Igreja do Flamengo aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, companheiro. Amém, pastor. Pai do Senhor, é um prazer participar deste programa mais uma vez. Sempre que convidar estarei presente. É uma honra participar a todos os irmãos da paz do Senhor. Já esteve aqui uma vez no mínimo? Duas vezes. Duas vezes já, né? Terceira vez. Terceira vez. Bom, amigo nosso de longa data, louvado seja o nome do Senhor de termos, encontrarmos ao longo da nossa jornada, aqueles com quais vamos selando uma amizade maior e vamos convivendo, trocando experiências no Senhor. Mas vamos começar a nossa tarefa, não é isso? Então, nós estamos ainda estudando o tema base, a Igreja e seus mistérios, profetizados no livro de Cantares de Salomão, no Velho Testamento. Desta oportunidade, nós estamos analisando, estudando os capítulos 3 e 4, onde estamos vendo a definição histórica, profética e doutrinária da Igreja em seu momento final, o momento da operação, do derramamento do Espírito Santo, como preparo da Igreja para o arrebatamento. Márcio, o nosso texto básico, então, é capítulo 3 de Cantares, verso 11, e capítulo 4, verso 1. Vamos às perguntas, então, que temos. A pergunta número 1 diz assim, Lendo Cantares, capítulo 3, verso 11, quem está falando? O noivo, Jesus, ou a noiva, a Igreja? Quem vai responder é a jovem Janaína Portilho, aqui do Rio de Janeiro. Assista com toda atenção, participe desse momento. Bom, quem está falando é a noiva, a Igreja. Saí, ó filha de Sião, e contemplai ao rei Salomão com a coroa com que o coroou sua mãe no dia do seu disposório e no dia do júbilo do seu coração. Então, meus irmãos, nós assistimos à resposta da jovem, sabemos que é uma resposta objetiva, clara, mas nos traz também um ensinamento. Não é, Márcio? Pode fazer o seu comentário. Exatamente, pastor. Mesmo sendo uma resposta objetiva, é importante a Igreja entender que o momento do encontro da Igreja com o noivo vai ser exatamente no dia do arrebatamento. É um encontro perfeito, onde a Igreja poderá desfrutar daquilo que ela lutou e buscou ao longo da caminhada. É servir, seguir e conhecer ao Senhor e prosseguir conhecendo ao Senhor, como diz o texto bíblico. Acho que seria interessante pontuar a necessidade da Igreja perceber e saber disso. É muito bom o seu comentário e uma coisa que reforça o que temos visto e vivido nesse programa é a vivência, a experiência de corpo, Igreja como corpo, com um só entendimento, com uma direção clara e segura que temos recebido da parte do Senhor. Muito bom mesmo. Vamos à nossa próxima pergunta, então, que diz, No mesmo versículo, que é o versículo 11, a quem se refere profeticamente às filhas de Sião? A resposta a quem vai apresentar é a senhora Ellen Santos, de Manaus, do Amazonas. Vamos acompanhar. Nós vemos aqui as filhas de Sião se referindo a Israel, porque agora a Igreja, já houve o casamento da Igreja com o Senhor Jesus. E agora a porta se abriu para Israel. Então, saí, ó filhas de Sião. Chegou o momento agora do Senhor tratar com Israel. Amém? A parte do Senhor Jesus. Meus irmãos, vimos também a participação agora da senhora Ellen. Realmente, ela colocou muito bem, de forma clara, concisa, até porque todos aqueles que enviam os seus vídeos, vamos usar uma expressão, tem feito o dever de casa com muita propriedade. Não é isso? Quero saber, então, do Márcio, se ele tem algum comentário sobre essa participação também. Interessante a gente observar, pastor, que o texto é o mesmo, mas a aplicação profética é outra, porque nós sabemos que o Senhor opera nos marcadores teóricos, nos marcadores proféticos, perdão, melhor dizendo. Então, quando esse texto se refere a Israel, está dizendo da nação aonde tudo começou, a nação que o Senhor vai tratar com eles num tempo profético, num tempo oportuno. Então, por isso, nesse momento, diferente da outra pergunta, o texto refere-se a Israel. Muito bem, exatamente, o Senhor vai tratar com Israel. O relógio profético para Israel está paralisado momentaneamente, não é? Mas, haverá um momento em que o Senhor volta a tratar com Israel. Vamos seguindo, então, a nossa próxima pergunta, de número 3. Continuando no verso 11, Qual a aplicação profética da expressão Contemplai ao rei Salomão com a coroa com que o coroou sua mãe? Quem vai responder é o varão Rafael Sequin, de Vila Velha, Espírito Santo. Vamos ouvir. O rei Salomão, ele é tipo do Espírito Santo. E a coroação, ela é um ato de reconhecimento de um governo, reconhecimento de uma pessoa que vai conduzir um certo povo. Então, profeticamente, o texto, ele vai apontar para uma igreja que ela reconhece que a sua condução, ou seja, o seu governo, é dado pelo Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, retornamos da participação, então, do nosso varão, Rafael Sequin, lá de Vila Velha. E agora vamos ver se o pastor Márcio tem algum comentário a fazer acerca dessa resposta. Algum comentário? O comentário seria somente complementar o que ele falou. Foi muito boa a resposta dele. Mas o mais interessante é que a igreja tem exatamente esse papel hoje, né? Profeticamente, a igreja conclama ao mundo e a Israel para o encontro com o Senhor. E esse encontro é tudo o que queremos. É o nosso anseio, o nosso desejo. É o que pregamos. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Muito bom. Exatamente o anseio da igreja, a volta breve do Senhor Jesus, que a cada dia realmente se torna mais patente, mais clara para nós que esse momento está muito próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos agora, então, à próxima pergunta. Continuando no verso 11, qual a aplicação profética da expressão no dia do seu desposório e no dia do júbilo do seu coração? Quem responde agora é a senhora Jacira Natalice, de Toritama, Pernambuco. Vamos assistir. A resposta está lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 7. Diz assim, Regozijemos e alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Aqui falando profeticamente, está falando do dia do arrebatamento da igreja amada do Senhor. Aqui nesse verso diz assim, E já sua esposa se aprontou. Que fala da igreja fiel, a igreja amada do Senhor. Ela já está pronta, já está preparada para esse grande dia, que será o dia do arrebatamento. A paz do Senhor. Meus irmãos, mais uma participação, mais um vídeo. Nos alegramos de ver as servas do Brasil inteiro participando, assíduas, na participação, no envio dos seus comentários, daquilo que tem alcançado. Tem sido realmente uma grande bênção. E em nome da senhora Jacira Natalice, deixamos aqui nosso abraço também para todas as servas do Brasil. Amém? Pastor Márcio, o seu comentário acerca da resposta que a nossa irmã apresentou. Pastor, a gente observa a riqueza da palavra de Deus quando a gente consegue fazer quatro perguntas do mesmo verso. Quando o texto fala do arrebatamento, quando o texto fala do casamento da igreja, a gente observa que o texto bíblico em João diz assim, Examinar as escrituras porque cuidar e ter nela a vida eterna. Quando o servo examina a escritura, quando o servo lê, quando ele se aprofunda, é isso que a gente alcança. Revelações maravilhosas e proféticas daquilo que o Senhor tem para a igreja. Essa é a bênção do Senhor, essa é a bênção que eu tenho observado nas perguntas até aqui, principalmente nessa última pergunta. É a expressão que temos usado ultimamente e que eu particularmente tenho o cuidado de não transformar em um jargão, que é o mistério, ou seja, as revelações contidas na palavra do Senhor que o Espírito Santo revela para a igreja que vive na dependência dele. Não é isso? Muito bem, vamos à nossa próxima pergunta, então. Pergunta de número 5 que diz, lendo Cantares capítulo 4, verso 1, quem está falando? O noivo Jesus ou a noiva a igreja? Quem responde agora é a jovem Ludmila Caetano de Brasília, Distrito Federal. Vamos assistir. O capítulo 4 de Cantares, no versículo 1, diz assim, Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das polvas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho das cabras que descem onde antes do monte de Gileade. Bom, aqui nós podemos ver que quem está falando, a figura profética que fala aqui é do noivo, do Senhor Jesus. É ele quem nos chama de querida minha, em outras versões, de amiga minha. Nós somos amigos do Senhor, íntimos. Então, só o noivo pode chamar a sua igreja fiel assim, de querida minha e formosa minha, porque nós temos a forma do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Mais uma boa participação, a jovem Ludmila, com a sua resposta. Vamos ver, então, se o Márcio tem alguma coisa a acrescentar ou comentário acerca do que ela apresentou. Márcio. Márcio, o comentário que eu faria é a bênção da igreja de ouvir do noivo chamá-la de amiga, de querida. Mostra que vale a pena servir ao Senhor. Mostra que vale a pena a igreja ser íntima do Senhor. Procurá-lo e encontrá-lo. Vale a pena servir ao Senhor. Pequeno comentário que eu faria. Muito bom. Muito bom e completo. Exatamente. a beleza dessa intimidade gloriosa que o Senhor nos permite ter com ele. Não é? Glória a Jesus. Vamos à próxima pergunta de número 6. Ainda no verso 1º, por que o noivo Jesus repete a expressão Eis que és formosa? Quem vai responder é o diácono Alexandre Oliveira de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Preste atenção. A resposta está relacionada com a beleza da igreja que tem a forma de Cristo. Através da palavra revelada, nós entendemos e compreendemos que a igreja fiel é o corpo de Cristo. E nós podemos examinar a palavra de Deus e encontrar em Efésios, Efésios capítulo de número 5, versículo 27, que diz assim, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível a paz do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, mais uma excelente participação e nós vamos até aproveitar e dar sequência ao programa, porque nem todas as respostas precisam realmente um comentário extra, ou a mais, ou que são objetivas, são concisas, conforme a resposta do nosso companheiro Alexandre. Amém, pastor Omar? Amém. É isso mesmo? É isso mesmo. Vamos para a próxima pergunta, então? Pergunta de número 7. Ainda no verso 1, qual a aplicação profética da expressão Os teus olhos são como os das pombas? Quem responde agora é a jovem Esther Oliveira, de Natal, Rio Grande do Norte. Vamos assisti-la. A pomba, ela é tipo, é símbolo do Espírito Santo. Um texto que justifica isso é Mateus, capítulo 3, verso 16, que diz assim, E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que ele abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, a expressão, né, que diz que os seus olhos são como os das pombas, quer dizer que a igreja, né, a igreja fiel, ela tem um olhar espiritual, né, ela olha com o olhar da revelação, e não com o olhar da razão ou com o olhar da carne, mas sempre com o olhar espiritual. A paz, Senhor Jesus. Meus irmãos, então, voltamos, mais um vídeo, mais uma participação, nos alegra ver nosso povo envolvido nesse trabalho glorioso. Como temos falado sempre, não cansamos de repetir isso, porque este é o sentimento que está no nosso coração, que vivenciamos todos os dias. Vamos à próxima pergunta, pergunta de número 8, que diz, Continuando no capítulo 4, verso 1, qual a aplicação profética das seguintes expressões? A primeira expressão, o teu cabelo. A segunda expressão, é como um rebanho de cabras. E a terceira expressão, no monte de Gileade. Quem vai trazer a resposta é um companheiro que participa ativamente conosco aqui, que é o diácono Paulo Márcio de Carvalho, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Vamos assisti-lo, então. A letra A, o teu cabelo, fala dos pensamentos, a mente, a igreja fiel. A letra B, como um rebanho de cabra, é algo que se percebe de longe, é a unidade do corpo, comunhão. A letra C, no monte de Gileade, fala do lugar do alimento. Amém? A paz do Senhor. Paulo Márcio, quero deixar aqui meu abraço para você, pela sua participação assídua, constante nesse programa, tem trazido sempre muito boas colaborações. Um abraço, querido. Nosso próximo bloco é direcionado à pergunta para crianças, intermediários e adolescentes. Então, antes de apresentarmos a pergunta, vamos louvar o Senhor. Cante junto com a projeção que vai ser transmitida agora, o louvor das crianças. Vamos adorar ao nosso Deus. Música Jerusalém, cidade do meu rei, a cada dia anseio estar ali. Contemplarei a face do Senhor, aquele que entregou sua vida por mim. Jamais a morte tem um boi de letra na alta sem quando entreguei meu coração para Jesus. Jamais a morte tem um boi de letra na alta sem quando entreguei meu coração para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Vou me corrigir aqui, porque eu falei acerca de um dos louvores das crianças, mas o que já aprendemos com a dona Sara há muito tempo é que são louvores da igreja e toda a igreja canta e as crianças. Seja louvado o nome do nosso Deus. Vamos então agora a pergunta dirigida a elas. Faça uma comparação do livro de Cantares, capítulo 3, verso 8, com o que está escrito em Efésios, capítulo 6, verso 17. Nós vamos ter as seguintes participações. A intermediária Sara Pinho, do Rio de Janeiro, a criança Thales Luan, de Jesus, de Vitória, Espírito Santo, a criança Tássila Nascimento, de Achichá, do Tocantins, do Tocantins, e a intermediária Giovana Santos, de Manaus, do Amazonas. Vamos assistir com toda atenção, porque sempre recebemos uma benção com essas participações. respondendo a pergunta da IBD, faça uma comparação do livro de Cantares, 3, 8, com o que está escrito em Efésios, 6, 17. Os textos falam sobre a palavra de Deus e que ela deve estar sempre guardada em nosso coração e que devemos estar prontos para usá-la. Paz, Senhor Jesus. Por que os dois textos estão nos ensinando? A Tássila vai responder a pergunta das crianças da escola bíblica, que diz, faça uma comparação do livro de Cantares, 3, 8, com o que está escrito em Efésios, capítulo 6, verso 17. Qual a comparação? Tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus, que é a palavra de Jesus. Pergunta número 9 diz o seguinte, faça uma comparação do livro de Cantares, 3, 8, com o que está escrito em Efésios, 6, 17. É a espada do Espírito que é a palavra de Deus, revelado em nossos corações que nos faz vencedores. A paz do Senhor Jesus. Que benção, não é, meus irmãos? Como falamos, ver a participação dessas crianças, eu tenho certeza que os pais se alegram muito em vê-los participar, porque não são os pais que insistem com eles, ao contrário, as crianças é que pedem para gravar os seus vídeos. Márcio, quais são os seus comentários, então, a respeito dessa participação maravilhosa? É importante, maravilhoso ver as crianças respondendo as perguntas com tamanha seriedade e com conteúdo. quando a criança responde que é a palavra de Deus, a palavra do Espírito, a gente observa que Salomão, o tipo do Espírito Santo, que ele escreveu há muitos anos atrás, ele já escrevia, ele já falava a respeito da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra é Jesus. No Apocalipse, o nome pelo qual Jesus se chama é a palavra. Então, é um ato profético, tudo voltado para a eternidade. Por isso que eu já citei aqui anteriormente aquele texto que as Escrituras são para a vida eterna. Então, examinar as Escrituras é um exercício da Igreja, porque no exame das Escrituras, a Igreja vai encontrar a vida eterna, um arrebatamento. Louvado seja o Senhor por essas respostas. Glória a Jesus. Realmente, nos alegra muito, somos edificados e eu tenho certeza que a Igreja, de onde vêm essas crianças pertence, de onde vêm os vídeos, se alegram muito também. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos terminando a nossa edição deste domingo. Temos os nossos avisos de sempre. Não esqueça de dar o seu like na programação, de se inscrever no nosso canal para nos seguir nas redes sociais, mas além dos vídeos, mande também sugestões, serão muito bem-vindas. Lembrando que hoje à noite, às 19 horas, daqui a pouco, temos o nosso culto presencial nas igrejas, às 20 horas, a nossa transmissão pela nossa plataforma no YouTube. Fica aqui o nosso abraço a todos, obrigado pela sua participação, até a próxima semana, a paz do Senhor. Tchau. 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 Tchau.